E meu queridão, botei aqui meu casaco especial de queda de preço, de queda, esse casaco é de queda, ele é muito duro na queda Ó, vai cair, vai cair muito, vai cair muito, esse aqui então nem se fala, esse aqui é o rei das quedas, muita queda Queda, 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 queda livre, queda livre, muita coisa boa, última chance pra você comprar seu Rising Top no AliExpress, cara É a última chamada aí, vários produtinhos com preço maneiríssimo Vamos simbora pras ofertas, primeiro GVG Mall, ative seu Windows original barateza, pacote Office também Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro, então se liga no que eu vou te mostrar agora Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25% Mas Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né, com o cupom do seu camarada aqui Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade E pra finalizar, clica em ativar chave do produto Então tem muita coisa, mas vamos começar logo pela cereja do bolo Tem muita coisa boa, pessoal, muita coisa boa Aproveitem, aproveitem que o AliExpress está acabando, caraca Vai ter muita coisa ainda que vai valer a pena, né, mas porra, mano Eu ainda torço pra um final feliz Voltar o que era antes, será? Será que volta o que era antes? Sei lá, né Libera essa parada Um top alfândega de coisa Vai se vir aí, ô Brazuca, pra receber as paradas Navia atrás de navia 3.600 São processadores usados aqui, né Só o 5700X3D Que eu não cheguei a ver ali se era usado, se não é, né Mas é no Brasil 5700X3D, AliExpress, no Brasil sim É outra parada também, né Pode começar a vir as paradas pro Brasil valendo a pena Esse aqui não, esse aqui é China Desculpa, pessoal, é China Com cupom, pessoal A gente está no meio de um evento, tá Por isso que tem muita coisa valendo a pena De repente é o último evento com isenção Abaixo de 50 dólares, né E todos eles legal, tá Tudo que você pagar aqui O preço que você pagar aqui Vai ser legal Vai chegar na sua casa Não fica com medo de Ah, eu comprei o produto E, porra, fui taxado Tipo, comprei o produto E agora estava, tipo Amanhã já está valendo a nova Você comprou com o imposto bonitinho Ali, hoje está valendo isenção Então você pagou hoje Então se amanhã começar a ir Vai No site já muda Você já vai pagar mais caro amanhã Então não fica com medo de você comprar hoje E amanhã foi alterado E você vai tomar uma outra taxa Fica tranquilo, tá Que isso não vai acontecer não Não faz sentido nenhum Se uma parada mudou outro dia E você aproveitou esse dia E só porque está em trânsito Você já fechou o negócio Você já fechou o negócio com aquilo que estava valendo Beleza? Fica tranquilo Também tem o 4,500 Pessoal 3 e... Vou falar no modo geral, né Vamos lá 3 e... 3 e 600 323 4 e 500 295 3 e 500 X 284 E o 2 e 600 236 Esses dois aqui O 4 e 500 3 e 600 São bem semelhantes É a mesma força do 3 e 500 X Só que esses dois aqui São dois threads por núcleo Então esses dois são os que estão valendo mais a pena Só que o 4 e 500 eu vi aqui Que já finalizou um pouco do cupom Vamos ver se vai voltar, né E o 3 e 600 também estava finalizando Tem outros vendedores Que a gente fica buscando o tempo inteiro E publicando lá no Telegram, né Pra gente ver se acha Mas se não tiver nenhum dos dois Vale a pena o 3 e 500 X Que esse aí tem a rodo Alguns vendedores até acabou Mas esse aí tem um maior tempão Já que tem bastante coisa E entre o 4 e 500 e o 3 e 600, pessoal A grande diferença é que o 3 e 600 PC é 4.0, né Você vai conseguir habilitar Numa futura ali B550, né Você vai conseguir botar de boa Ou já sair de cara com a B550 E ter o 4.0 2 e 600 é barateza, tá Se não tiver o 3 e 500 X Ou você que não está conseguindo Nem chegar nos 300 reais Ali, né Próximo 236 aí É um precinho bem interessante Pra bater de frente até com o Zion, né Não pegue o Zion Não pegue se for pra prestar game Tem um kit Zion no final desse vídeo aqui Que eu vou falar sobre Aí, ó No Brasil, 5700 X3D, rapaziada Olha que delícia 1.214 com cupom Então vendido no Brasil Tirando esse cupom de 100 reais 1.314 1.214 Ainda vale a pena A gente tem que avaliar o mercado É um processador que não acompanha Coolerbox mesmo Então já está em território nacional Vai chegar rápido na sua casa Então É mais uma oportunidade Creio eu Que pode ser um dos caminhos Do AliExpress De continuar vendendo aqui no Brasil Mas 1.214 Pô, isso aqui está top demais, né A galera aproveitou com força E é claro que o preço pode mexer Agora vamos dar uma agilizada aqui Que tem a produto, hein SSD tem uma porrada, rapaziada 4.0 tem alguns lá no site Maioria nessa faixa de preço Até às vezes um pouquinho mais barato 300 reais Aí, ó Todos os posts aqui embaixo Eu estou botando Te trazendo para o Telegram Para você ver o cupom Que está sendo utilizado Às vezes é mais de um cupom Então clica no post do Telegram Tem o link Tem tudo bonitinho Você não precisa ter Telegram não, tá RX 580 Para você que quer fazer um combinho aí Bacana Vou fazer uns videojões aí essa semana Com a 580 E o 3500X, cara Pczinho baratinho Top Para vocês esquecerziam Esquecerziam Ó, kit de RAM Kit de 2 de 8 3 e 200 185 Kit com memória top Eu botei só esse aqui Da Corsair Vigens Só para você ter uma ideia 3 e 600 De 8 e de 16 Mas tem outros modelos Dentro do Telegram também Kit 2 de 16 291 32 GB Kit com RGB também E esse aí é DDR5 Módulozão de 16 Com 6.400 MHz Tem Aircooler O AK500 Aquele que tem o displayzinho em cima 249 Todos eles com a taxa já inclusa Já paga B450 Para você colocar aí De repente pegar o seu 2.600 ou 3.500 Fazer aquele PC baratão Headset Razer 113 Cara Eu acho que eles botaram Esse cupom amor aqui Só para dizer que a taxa do amor Não é não É dia dos namorados Otário 1 TB 1 TB PCI 3 233 Cara Aproveite meu querido Aproveite que essa mamata Vai acabar Projetor 160 Conto amigo Moeda Cupom Taxa do amor Aqui Cupom do amor 20x Aí ó 160 Conto Você tem uma tela gigante Na sua casa Tem celular também Tem Xiaomi Redmi 6 Pro 64 4 de RAM Para você comprar Para o seu molecote Ou um celularzinho barato R$265 Já com a taxa Bonitinha Mouse Esse aí mouse Eu tenho Não esse mouse Eu tenho esse Dispositivo Esse dock Para você carregar o mouse O meu é de dock Você consegue prendê-la Que a melhor coisa que tem Você acaba aqui Bota a bundinha do mouse Ele sentadinho Acabou-se E esse controle Também tem Eu tenho dois dele Delicioso Eu vou mostrar Para o meu filho Estar jogando com ele Lá na sala O Fifão O Fifão Melhor controle que tem Bate na lata Dos controles Não Na lata não São parecidos São bons São equivalentes Aos controles Dos videogames atuais Mixerzinho Para você que gosta De um áudio Quer controlar Fazer um controle Vários efeitos Tem Legal Vale a pena você ver Esse mixer da Fine Você que curte Você que trabalha Com áudio Hoje muita gente Trabalha audiovisual Então seria interessante Você conhecendo Ah não conheço Para que é isso aí Faz uma pesquisa Para você ver Como é que é maneiro Esse produto Olha que delícia Suporte um monitor De parede Com um pistãozinho A gás Para você ter Qualidade Com seu monitor Furadinho na parede E o Kitsium Kitsium Você está enchendo Só Kitsium Uma merda Sim Mas olha isso aqui 200 reais Placa mãe Memória e processador Ah não Isso aqui é Placa mãe E o processador Não a memória Não vai junto não A placa mãe e processador Já com placa mãe Mais barato que o 2600 Isso é para você Que não tem dinheiro Não chega perto Cara 2600 ali Cara não chega Ainda mais 2600 e 30 E o Kitsium Pessoal Vocês ficam presos Vamos supor Que você compra Esse Kitsium Aí cara Você vai atualizar Para um outro Kitsium Então você vai continuar Sempre com um PC simples É frequência Aí meu Tem 24 threads 32 threads Para que? Você vai renderizar vídeo Você vai botar Como servidor Isso aí Para que? Frequência baixíssima Então para jogos Isso é péssimo Então esquece Isso aí Para o seu PC game É se você consegue investir Pelo menos no Ryzen 2600 No 3500X Cara Que aí você compra A plaquinha mãe ali Pô Você pica um mil reais Você monta um PC maneiro Mil e pouquinho Você monta o 580 3500X Plaquinha mãe barato Bota ali a memória Aquela memorinha branca ali Ó Uma fontezinha e tal De repente você já tem a fonte Você já tem o SSD Pô Dá para montar barato Agora não Quero montar a lixaria De 200, 300 reais Aí é isso aí Aí eu entendo Pô Eu já me diverti Com coisas piores Que isso aí Então por que você não vai se divertir? Que isso aí Eu entendo isso Mas eu quero que você entenda Também o meu ponto de vista Se você tem dinheiro Não pega essa merda Porque Ai que dizia Top Não é top É uma merda Mas se você só tem dinheiro Para merda Pega a merda Tem gente que precisa Se locomover E pega um carro velho É a mesma coisa Você quer jogar Você precisa de um computador Você pega essa merda aí Né É por aí Fechou meu queridão? Ou amanhã Até Vasco O último evento Meus queridões São 6 ou 7 7 dias de evento Aproveitem Se você não comprar hoje Telegram vai rolar Rolar solto Nossa porrada Que eu dei no peito agora Telegram vai rolar solto Para você pegar Suas ofertas Top Beleza? Vamos lá Que eu vou encerrar Aqui é sábado Né cara Tem que dormir E ainda um pouco E ainda um pouco